Partido dos indianos Ei boys, deixa eu falar pra vocês Como era o nome do filme? O Tik Tok da Indy Cala a mão, tem que ter paciência aí Vocês tinham me dito Que aquele filme do indiano lá Tem no Youtube, não tem Não tem completo no Youtube, vou procurar depois Pra me ser o baixo, eu vou assistir ele em live Tomara que a Twitch não derruba minha live Mas eu vou tentar assistir ele em live Com os amigos meus, eu vou tentar Eu vou tentar O Tik Tok da Indy acabou Mas as pérolas dos filmes indianos Nunca acabam O primeiro vídeo desse canal foi as melhores pérolas Do cinema indiano, que era pra eu garantir Que eu já comecei errado No primeiro vídeo a gente ficou ali mais na parte do drama Chorei bastante, né, e por aí vai Não gosto nem de ficar lembrando No vídeo de hoje a gente vai pra outra parte Que os indianos sabem fazer muito bem Cenas de ação Ah tá Impressionante Hoje a gente vai estar na parte da violência Do tapa na cara, bicuda na costela Estrompação de mandíbula Deslocamento de mamilo Vamos começar com policial Quem não gosta de um bom drama policial? Na verdade, quase ninguém Pra gente começar bem, vamos começar com o policial mais pica da Índia É, digamos assim, o protetor O pai de todos A cena começa com três bandidos Que já chegam entrando num banco Cuspindo bala quente em geral Só que o que eles não esperavam É que no banco tinha o alarme do Batman Só que um alarme que invoca o herói do Batman, digamos assim É quem o Batman chama quando tá com medinho O nosso herói já chega revoltado na fissura de amassar geral Apreciem o pai de todos em ação O cara chegou e ficou o carro, mano Ah, mano Policial disfarçado O maluco já chega manipulando as leis da física Chega a arrepiar Peraí Deixa eu ver se eu entendi O nosso pai chega Coleta as balas com a mão E faz uma granada Granada Joga pra trás e explode Só pela zoeira É Esse aqui eu prefiro não Esse aqui eu prefiro é Mano Vamos pular? Melhor, né? Nossa A próxima cena do pai de todos começa numa floresta Tem uns bandidos de preto numa floresta Não me pergunte por que Eu acho que o preto não é lá uma cor muito boa pra se camuflar Na floresta Mas a gente releve esse detalhe Dessa vez o protetorondiano tá com uma espécie de hobby Um ajudante incompetente que só serve pra exaltar a imagem do líder O nosso herói com um estalo de dedo já manda mensagem pro Rob que quer arma Porque é assim que ele funciona Ele quer armas Ele sempre quer armas Coisinha de Ai meu papai morreu com arma de fogo então eu não vou usar arma de fogo É coisa de otário Isso é coisa de otário Bagulho é bereta quente pontuda na cara geral Esse sim é um herói a se admirar Batman Abre sua casa vai Ninguém precisa de você aqui Mano Cara O homem é bom Seria ele Um Deus Ele é um Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você é indiano mano Ele nem parece ser indiano Não Eu já vi Deus Errar Agora a gente vai passar pra outros heróis A Índia tem meio que seu próprio Avengers Assim É uma coisa É bem interessante Por exemplo A Índia tem sua própria versão de Homem-Aranha Uma espécie de Homem-Aranha invertida Ao contrário Do avesso Eu não cheguei a apreciar a capacidade de luta Desse Desse Homem-Aranha invertido Tudo que eu tenho aqui É uma cena dele em um momento de descontração Que porra Esse é um super alien Esse é o Homem-Aranha É um Homem-Aranha É um Homem-Aranha Olha eu não Entendi o figurino Do nosso Homem-Aranha Eu também não E porque ele dança Cabeçote branco É um alien mano É Na verdade eu não entendi nada Ai é o frango de macumba Vamos passar pro próximo Pra gente esquecer rápido do trauma A Índia tem seu próprio super-homem Com uma Mulher-Aranha Uma collab disruptiva Já que os dois são De empresas diferentes Que porra essa mano Mas na Índia não tem isso A Índia é um lugar Onde sonhos acontecem Aonde mais você poderia ver Uma Mulher-Aranha Com um super-homem Índia Obrigado por nos proporcionar isso O super-homem do avesso Levanta o cara com a mão Gira ele E ele fica girando eternamente Até porque Na Índia A física é só uma piada Sem graça Quem liga né Ele pegou na pinta dele mano Levantou na pinta Olha ele dançando Daí do nada eles começam a dançar Eu já desisti A esse ponto Um terço do meu cérebro Já tava trofiado por desuso Eu só aceitei Agora vamos dar uma leve pincelada No drama né Que é pra dar um contragosto Quebrar um pouco Da tensão Que ficou nas últimas cenas A cena começa com uma véia Arremessando logo Um tapa na cara de uma mulher Eita mano Do nada Ai gente Minha intenção não foi matar Ela enforcada É muito chato Isso acontece né Ela está lá Discutindo com a sua amiga No momento ali No momento do calor Você dá um tapa Na cara dela E ela morre enforcada Tá bom Tá bom Eu não vou aguentar mais Puxa vida É uma situação constrangidora Tira Tira caralho Pra finalizar Vamos passar pra cena de terror Você já tá aí tremendo Só que ó Só que ó Você tá como Lobisomem é um clássico Em todo mundo Todo mundo conhece lobisomem E é claro que a Índia Também teria o seu lobisomem A cena começa com um cara Sentado bem de boas Em meditação Um Siddhartha Gautama Da era moderna Até que brota do bueiro Um cachorro preto Era pra ser um lobo né Mas infelizmente Eles não tiveram verba suficiente Pra colocar um lobo ali Mas é a Índia né Ninguém vai perceber Que é um cachorro Bota um cachorro mesmo E dane-se Meu Deus mano Mas que f*** O pessoal do filme Falando de algodão preto Na cara do ator Até que o resultado final É uma espécie de Lobisomem oxidado Do Muppets Assustador Tá f*** Teste Acabamos 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 mais um vídeo Acabamos mais um vídeo Meu pintado Não sei porquê Nem tá Nem tá Nem tá É piada Eu tô pra minha sanidade Meu cérebro Tá derretendo Na moral Eu vou Não Se eu sumir aqui É porque Eu não tenho mais Não sei mais ligar um computador É isso Mas Eu não tenho mais 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 Obrigado.